Namastê, tudo bem com você? Sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, canal crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Vocês pediram e eu fiz o mapa do Wagner Moura, nascido em 27 de junho de 1976, Salvador. Atualmente ele mora nos Estados Unidos, em Los Angeles. Ele é ator, diretor, roteirista, produtor e músico. A gente não sabe o horário de nascimento dele, né? Então o que você faz? Você monta o mapa. Por exemplo, essa fileira daqui, ela trata do dia mês e ano. Essa daqui a gente monta baseado no meio-dia, ao meio-dia, tá? Quando você não sabe o horário da pessoa, você coloca meio-dia. Assim, a gente tem pelo menos 50% do mapa, com uma potencialidade aí, uma margem de acerto, tá? E a numerologia dele, ó, 27 de junho, né? De 76, eu tenho 2009. O resultado da 11, né? O que é o CAPT, a numerologia, a carta da força. Um homem que agarrou as oportunidades. E ele fez isso mesmo, tá? Portanto, o Wagner tem o sol em câncer. Ele tem muita coisa na casa 9, ó. Ele tem sol na 9, lua na 9, mercúrio na 9, tá vendo? Vênus na 9. Isso aqui é muito exterior. Então, quando você tem um mapa com muita coisa na casa 9, a gente sabe que ele vai falar muito bem inglês. Deve viajar muito, vai ser um grande hobby dele. Morar no exterior, ou trabalhar no exterior, ou trabalhar em empresas internacionais, tá? Ele tem muita coisa na 9. Marte é o planeta do trabalho, na casa 11. O que é casa 11? É ser seguido por muitas pessoas. Ou seja, o trabalho dele fez com que ele ficasse conhecido mundialmente. Saturno na 10. Saturno é professor, né? É o homem maduro. Então, é o homem. O Wagner vai ganhar um Oscar, eu tenho certeza. Saturno na 10. O ápice dele nem chegou ainda, gente. Saturno na 10. Casa 10 é o ápice da pessoa. Saturno, ele mais velho. Quando ele for o mais velho, ele vai ganhar um Oscar, com certeza. Urano na 1. Um homem inteligente, criativo. Urano na 1. Então, muitos palpites, né? Que ele dá para o diretor ou para o diretor de fotografia é acatado e realmente o que ele fala tem relação, até porque ele é um diretor também e funciona. Um Plutão na 12. Um homem que preserva a todo custo a sua intimidade. Quem tem aspectos na casa 12 é uma pessoa que gosta da reserva, tá? E, talvez, no futuro, ele seja identificado com um autismo grau 1. Ele já pode ter sido identificado com o espectro do autismo 1, tá? Um Plutão na 12 pode dar. Uma Lilith na 7. A gente ama a esposa e o Nodo na 1. Um homem, geralmente, quem tem aspectos na casa 1 é uma pessoa que dá muito bem com o marketing. Ele é, naturalmente, um marqueteiro. Não precisa fazer nada. Ele apareceu nas redes sociais tocando alguma coisa. Se foi, sei lá, bateria. Sei lá, aquele que ele estava tocando. Pandeiro. Ele, naturalmente, ele é bom de marketing. Você vê na Maria Braga, tem muitas coisas na casa 1. Quem tem casa 1 é bom de lábio, é bom de comunicação. nasceu para fazer televisão e TV mesmo. Não estou falando nem de Instagram ou de YouTube. É bom na TV. Eu fiz um atendimento para uma moça, não me lembro agora que cidade que ela estava. Ela trabalha, acho que, na TV, lá numa TV no Rio de Janeiro. Então, quem tem muita coisa na casa 1, geralmente, trabalha em televisão. Então, ele tem, baseado no meio-dia, ele tem o sol em câncer, em um grau que trata da parceira. E ele preza, realmente, essas parcerias familiares, né? A lua em câncer também. Então, ele gosta muito da família. O Mercúrio em gêmeos, que me dá boa comunicação. A Vênus em câncer, a reserva no namoro. Marte em leão, palpa toda obra para trabalhar, para ele não ter tempo quente. Júpiter em touro. É um homem que está ganhando dinheiro, mas ele é muito simples. Então, ele é um touro econômico também, né? Então, ele vai gastar com casa e na educação também dos filhos, né? Aqui aparece ele nacionalmente, mundialmente conhecido. O Netuno em sagitário. Toda vez que eu vejo um sagitário no mapa, para mim, é Estados Unidos, tá? Embora, Estados Unidos, na verdade, ele, por ser de julho, né? 4 de julho, é câncer. Mas, para mim, sagitário dá muito nos Estados Unidos. Ele tem um Plutão em Libra. Libra rege as artes. Ele nasceu para ser ator. Tudo que ele... ator e diretor. Então, ó, por exemplo, a casa 10 dele, ou o meio do céu, por exemplo, no meu meio do céu, eu tenho um grau em escorpião, que é astrologia. Eu vou morrer fazendo isso na minha vida, que eu amo. Eu posso até alterar de astróloga, eu posso ser uma outra coisa no futuro, né? Eu comecei jogando búzios, depois eu fui para o tarô, depois eu fui para as runas, e hoje eu sou astróloga. Até quando eu dou entrevistas, teve um rapaz que está me criticando aí no YouTube, ele fala isso, ah, ela é tudo, ela é mãe de santo, ela é astróloga, ela é taróloga, ela acha que ela é tudo. Aí as pessoas me criticando falam assim, é, quem é muita coisa não é nada. No caso, o que é, é que é complicado para as pessoas, né? Porque assim, eu na minha intimidade, eu tenho a minha religião que eu comungo, que faz parte das religiões afro-brasileiras, mas é que eu não exponho muito aqui para vocês, né? Então, na minha intimidade, o meu culto é o culto das religiões afro-brasileiras. O tarô, as minhas dúvidas que eu quero tirar, eu uso o meu tarô, também uso a astrologia. Quem é espiritualista, a gente vai trafegar, vai gostar do santo, de devoção, vai, de repente, pedir um conselho para um preto velho, né? Isso que é ser espiritualista. Então, para as pessoas leigas, elas ridicularizam, elas não entendem que o espiritualismo é trafegar por tudo. O Wagner, por exemplo, ele tem na casa 8-9, que são casas que eu vejo a espiritualidade, quando me perguntam, casa 8-9, por exemplo, o signo de Sagitário, eu sempre digo que é o vira-lata, aquela pessoa que vai na Umbanda, ou que vai tomar um passe, que, de repente, tem um santo de devoção, que é o Arcanjo Miguel. Geralmente, tem Sagitário, que é o vira-latinha aqui das religiões, como eu, né? Então, vai estudar sobre anjos, como eu estudei. Nunca imaginei que uma pesquisa sobre anjo da guarda ia se transformar num livro e virar um fenômeno nacional e, em parte, mundial. Então, esse é ser espiritualista. E as pessoas não entendem, elas vão ridicularizar. Mas é isso, enquanto as pessoas dormem, os espiritualistas acordam, e que foi o que o Wagner fez. Então, ele tem proteção. Por exemplo, na casa da espiritualidade, o Wagner tem um escorpião, ó. Esse escorpião que ele tem, fala de um processo mediúnico ou uma espiritualidade profunda. Mas essa mesma espiritualidade profunda, ele comunga na casa dele, tá? E ele fecha o mapa com escorpião virgem. A única coisa que eu tomaria cuidado é com o estômago, né? Ele goza aqui de boa saúde, vai viver bastante. Ele tem na casa seis peixes. Quem tem peixes, né? Touro. Gente, imagina, ele tem touro, ó. Casa seis, que é a casa da saúde, ele tem touro. Quem tem touro na casa seis é um touro na saúde. Muita saúde pra ele, tá? Alguns processos que ele vai ter no futuro. Ele é um homem que tem uma comunicação muito vigorosa nas questões relacionadas à política. Ele disse que tá maneirando, mas ele não consegue, não. Quando é que a gente vê esse afã de política? Na casa onze. Casa onze, o que ele tem? Ares e leão. Ele não vai conseguir ser delicado no pronunciamento político dele, tá? Bom, na Revolução de vinte e quatro, ele está vivendo o arcano quatorze, que é a temperança. O que é a temperança? Pra mim, é se deslocar de um país pra outro, de uma cidade pra outra. Tem a ver com muita água, com limpeza. Ano que vem, ele vive o arcano quinze, que é o diabo. Ele pode ter algum problema de, dificuldade de comunicação, pode aparecer algum pólipo que ele vai ter que operar, né? E o ano que vem, que desdobrado um e cinco, eu tenho seis. Seis é a carta dos enamorados. Ele pode ter um conflito afetivo. Isso pode gerar algum tipo de desentendimento no âmbito privado dele. Espero que não, tá? Ó, ele tá passando por um trânsito chamado Plutão em oposição Saturno, até novembro de vinte e cinco, quando a verdade funciona. Seja lá o que isso é pra ele. Pode ser uma verdade no âmbito sentimental, no âmbito profissional, onde ele tá falando, caramba, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, funciona. Quando ele teima em querer que só o lado dele dá certo, talvez essa teimosia dele, ele viu que não funciona. Ele viu que ele tem que ouvir os dois lados. E ele está falando isso muito em entrevistas. Aparece ele ponderado. É um trânsito que vai até abril de dois mil e vinte e cinco. Ele muito idealista, até março de vinte e cinco. Ele fazendo bons contatos. O Wagner, podem anotar aí, esse homem vai ganhar o Oscar. Um Saturno na dez? Olha, até aqui não vai demorar. Quando esse Saturno tiver em bom aspecto com Leão e Ares aqui, esse Leão em vinte e quatro, olha, eu acho que num prazo de dez anos, ele já estaria provavelmente em dez anos ganhando o Oscar dele, tá? Se bem que se não for antes, tá? Então ele tem aqui, cuidando bem da família dele, ele deve ter algum problema aqui de... não problema, alguma coisa com casa, regulamentação de alguma casa, colocando algum patrimônio em ordem, talvez de pai e mãe, talvez uso campeão aqui na Bahia, viagens internacionais para divulgar, talvez comprando algum patrimônio em Salvador ou regularizando, alguma coisa de rompimento com alguém antigo dele, ele brigando, alguém antigo, ele até triste, provavelmente alguém que ele ajudou, talvez financeiramente ele rompendo, pode ser no âmbito familiar mesmo, tá? Ele brigando, alguma coisa com Portugal e Espanha de muita relevância para ele, e ele ensinando ou fazendo alguma coisa com aula, alguma coisa no trato de educação, talvez ele queira colocar dinheiro, alguma coisa de escola, ou criar uma escola de teatro, pode ser, né? E aqui, por exemplo, ele tem um aspecto em 24, com alguma coisa voltada para presidente, não sei se ele vai querer apoiar alguma campanha para presidente, ou é por causa do filme, eu não assisti, nem se está aqui no Brasil, se já está nas telas, se está nos cinemas do Brasil, acho que já está, se eu não me engano, ele é um jornalista, e ele acaba vivenciando um grande conflito, mas aqui a gente tem sinais de presidente aqui, mas eu acho que ele deve fazer um papel de presidente também, ele pode ter algum tipo de palpitação, então talvez uma crise de ansiedade, mas aqui, e no todo, o Wagner está muito bem, é que ele é muito discreto, né? Ó, uma das coisas que ele vai comentar no futuro, ele ganhou pouco para fazer esse filme, ele se arrependeu, o que ele assinou de contrato, como ele queria muito fazer esse filme, ele não é bobo, ele ganhou pouco, já nos próximos filmes, ele vai querer mais, mas ele ganhou pouco, lá no futuro a gente vai saber, o Quirondale trata disso, que ele ganhou pouco para fazer esse filme, ele podia ter pego mais, mas tudo bem, em três anos ele recupera, e vai ganhar um belo patrimônio, tá? De novo, ele está dando algum confronto familiar, irmão ou irmã, alguém que tentou, meio que passar perna nele aqui, ele bravo, ele meio pé da vida aí com essa pessoa, com certeza, tá? e alguém tentando passar perna nele financeira, por conta de algum patrimônio, ele descobriu, ficou bravo, ele tentou ajudar um cunhado, uma cunhada, acabou descobrindo que a pessoa estava querendo lesá-lo, e ele entra num aspecto excepcional, que é um Júpiter em bom aspecto, com Júpiter, que dura praticamente 12 anos da vida dele, e ele querendo fazer alguma coisa em teatro, mas alguma coisa em escola, talvez ele pense em fundar alguma coisa escolar, uma escola, tá? Vou ficar feliz por ele, mas está tudo bem, nossa, ele é adorável, né gente? Eu gosto muito dele, eu espero que ele consiga reunir toda a capacitação dele, que ele tem mesmo, ele é um homem grandioso, para ganhar esse Oscar, porque aparece, aqui aparece ele como um grande ator, e eu tenho certeza que nesse prazo de 9 anos, na verdade ele está com Júpiter, em bom aspecto com Júpiter, nesses próximos 12 anos, né? Que começa agora em outubro, dia 12 de outubro, então ele está explodindo de ganhar dinheiro, excelente, a parte financeira dele, gente, ele tem escorpião com touro, escorpião é dinheiro, touro é aquele boi que tem um Wall Street, ganhando muito dinheiro, e guardando para os filhos, e ele sempre muito simplesão, até para poder andar pela rua, e ninguém encher o saco dele, mas ele está bem, apesar que eu acho que ele pediu pouco, para fazer esse filme, ele podia ter ganho mais, é o arrependimento dele desse ano, mas está bem, está tudo bem, merece todo o sucesso do mundo, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, namastê, e por um dia de luz, amém.